Tem a dourada e a azul pra você escolher Variação de whisky pro ar Se acabar tá suave, não manda trazer Um as do poderoso, outras do MK Dia de só, curte com o proceder Estampem na cara, vim de 4K Só a bancária vai render você Juro os que pode te procrastinar Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando Vai sentando e vai sentando Sentando e vai movimentando Sentando e vai movimentando E vai sentando e sentando Sentando e vai sentando Sentando, 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 sentando Então não vai se movimentando Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando Tem a dourada e a azul pra você escolher Variação de whisky pro ar Se acabar tá suave Nós manda trazer umas do poderoso Outras do MK E aí Coringa dos Fluxo Com proceder, estampem na cara 24k Só a bancária vai render você Juros que pode te procurar Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando E vai sentando, sentando Cê te vai movimentando E vai sentando, sentando Cê te vai movimentando E vai sentando, sentando Movimentando e vai sentando, sentando, sentando Então não vai se movimentando Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto um mais desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando A bandida se movimenta conforme o funk tocando E aí E aí E aí E aí E aí E aí